Vem, 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 vem Vem conhecer a cega, o litoral do Pampa O Rio Grande e a sua estampa Sem vantiga das missões Vem conhecer a cega, o litoral do Pampa O Rio Grande e a sua estampa Sem vantiga das missões O sul te espera, meu amigo O sul te espera, meu amigo, meu irmão Que vem do Brasil, do Brasil inteiro Provar o churrasco e o calor do chimarrão O sul te espera, meu amigo O sul te espera, meu amigo, meu irmão Que vem do Brasil, do Brasil inteiro Provar o churrasco e o calor do chimarrão O sul te espera, meu amigo brasileiro Que vem do Brasil inteiro pra tomar o chimarrão Prova o churrasco, traz amigos e a família Que a semana pagou, filha, vai ganhar teu coração O sul te espera, meu amigo, o sul te espera, meu amigo, meu irmão Que vem do Brasil, do Brasil inteiro Provar o churrasco e o calor do chimarrão Devolendo a fronteira Prova o churrasco e o calor do chimarrão Prova o churrasco e o calor do chimarrão Prova o churrasco, traz amigos e o calor do chimarrão